Fala, hermanas e hermanocaias! Hoje a gente vai falar pra vocês 11 mitos que a gente mais escuta sobre o Slackline. Vamos embora! O primeiro deles e o mais clássico que a gente mais ouve é você precisa ter muito equilíbrio pra conseguir fazer Slackline. Na verdade é o contrário, galera. Se você não tem equilíbrio, o Slackline vai te ajudar a ter equilíbrio. Você não precisa ter equilíbrio pra começar a fazer Slackline. Todo mundo começou um dia. Ninguém no primeiro dia chega, atravessa a fita, pula e manda todas as manobras que a gente aprendeu a decorrer de anos. Então quando você vê alguém mandando bem no Slackline, não pensa que foi fácil. Mas também não pensa que foi muito difícil. Porque esse é o mito número dois. Tem muita gente que acha que andar de Slackline é muito difícil. E por isso a pessoa não tenta, não sei o quê. Sendo que o Slackline você cresce aos poucos. Como assim? Na primeira vez que você vai andar, você tem que colocar a fita baixa, bem baixinha, no máximo na altura do seu joelho. Ela curta, de oito a dez metros, pode ser até menos disso. E ela tensionadinha, não deixa ela muito molenga. Caso você não saiba ainda como subir na fita, se equilibrar e como andar, deixa eu colocar o link aqui da aula um pra você já aprender. Mas enfim, o primeiro objetivo no Slackline, que também é o mito número três, não é atravessar a fita. Muita gente acha que o objetivo no Slackline é atravessar a fita, só que não. O objetivo no Slackline é você tentar subir e se equilibrar o máximo de tempo possível. E aí é isso. Você vai ficar treinando isso, subindo, aí você vai ficar um segundo. Depois você vai ficar cinco segundos, aí você vai tentando, subindo e caindo todo o tempo. E caindo o que eu digo não é cair, cara. É descer da fita. Você vai colocar a fita baixinha, como eu falei. A altura quase de um degrau, né? De uma escada. E é isso. É bem tranquilo. Eu recomendo, inclusive, praticar a primeira vez, se for possível, né? Se tiver com, você praticar na areia ou na grama. Pode ser na terra também. O ideal é que não tenha, sei lá, muitas pedrinhas, raízes de árvores ou coisas que possam te machucar. Então, só pra deixar claro e pra reforçar, o primeiro objetivo no Slackline não é atravessar a fita. É só você subir, se equilibrar e ficar o máximo de tempo possível e concentrado a todas as dicas que a gente dá pra você conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila, né? E mais eficiente também. É só assistir a aula 1, galera. Uma mata. O quarto mito que envolve muito o Slackline, que a gente vê que impede muitas pessoas de começar a fazer Slackline, é achar que Slackline machuca. Slackline, a princípio, se você fizer passo a passo, não tentar correr na fita quando você não consegue nem subir e se equilibrar, não tentar fazer alguma coisa muito mirabolante, se você não se sentir seguro, porque essa é a questão. É como qualquer esporte, você aos poucos vai se sentindo cada vez mais seguro, né? Entendendo melhor a sua consciência corporal em cima daquela fita, o movimento que ela faz, o movimento que você faz. Quando você consegue entender isso melhor, você vai evoluindo. Então, a princípio, o Slackline não machuca. Eu conheço pouquíssimas pessoas que se lesionaram e, pra te falar a verdade, a maioria das pessoas tentaram fazer coisas mirabolantes quando ainda nem sabiam andar. E quando você aprende a andar, aos poucos você vai aprendendo também a cair, o que é muito importante. Mas você só aprende a cair, que também eu volto a falar, não é cair de se espatifar no chão. Às vezes você vai cair mesmo e cair. Mas, quando eu digo cair, é sair da fita. Tá? Então, não fiquem preocupados que se você não se arriscar muito, você não vai cair de uma forma muito pesada, trágica, enfim. Pode ficar tranquilo. É só ir devagar e seguir todas as dicas que a gente dá em todas as nossas aulas. E tem muita gente que pensa também que vai demorar um ano pra conseguir subir e se equilibrar na fita. Na verdade, não. Eu já dei muita aula presencial, já fiz muito workshop e o workshop é mais uma interação ali de 20 minutos e as pessoas ficam surpresas com o desempenho delas próprias. Porque, na verdade, o Gilek Line é o que eu tô falando. Você primeiro vai aprender a subir e se equilibrar. Então, é como eu falei, primeiro você vai aprender a subir e se equilibrar. Só que você não vai ficar uma semana nessa. Se você estiver sentindo dificuldade ou tiver pouco tempo pra treinar, tudo bem você ficar uma semana só aprendendo a subir. Mas se você, no momento que você consegue subir e ficar ali equilibrado um tempo, aí você já vai dar um passo. Aí você consegue dar um passo, aí depois você vai dar o segundo passo. E isso tudo com muita calma. E o quinto mito que eu vejo que impede muita gente de começar a praticar Gilek Line. Que é achar que é muito difícil montar o Gilek Line, o que tem que fazer muita força. Realmente, se você for montar um kit de Trick Line sozinho, se você é iniciante, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas um kit de iniciante, também é a mesma coisa. É gradativo. Você vai começar montando uma fita mais curta, sozinho, pra você pegar o jeito e tudo mais. Mas é fácil. Basicamente, você só tem os protetores de árvore, né? Que você coloca em volta da árvore. Uma fita que você passa em volta de uma árvore. Uma catraca que vem com uma fita pra você passar em volta da árvore também. Conecta os dois, catraca, coloca o backup e acabou. Veja os vídeos que você vai ver que é fácil. A gente tem vídeo ensinando a montar nossos kits de iniciantes, os kits de Trick Line com uma catraca, com duas catracas. Enfim, vejam lá. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês falem com a gente que quando der, a gente responde também. Sempre que der, galera. Se atrasar um pouquinho também, não fica chateado com a gente. Que é muita correria, né? O sexto mito é que você precisa treinar muito pra aprender. E, na verdade, se você tiver, sei lá, disponibilidade de treinar uma hora por dia, com certeza é o melhor cenário. Se puder treinar duas horas por dia, pô, perfeito. Um sonho da minha vida. Mas se você treina, nem que seja uma hora por semana, como a maioria dos esportes, assim, né? Se você treina uma hora por semana, você já vai conseguir evoluir e perceber essa evolução. Então, se você não tem uma rotina que te permite muito tempo por semana ou por dia, fica tranquilo que mesmo assim, você vai aprender de Trick Line. Porém, é óbvio que quanto mais você praticar, mais rápido você vai aprender. E outro mito, que tá muito enraizado na cabeça dos iniciantes, é achar que é mais fácil andar. Não sei por que motivo a galera achar isso. Mas a galera acha que é mais fácil andar do que ficar parado. Aí a galera sobe na fita e sai correndo de qualquer jeito, com os pés de lado, não sei o que, e acaba caindo. Mas na verdade, como eu já falei em outra dica, o primeiro objetivo é só você se equilibrar. Então, tira essa ideia da cabeça de que é mais fácil do meu jeito. Ah, é mais fácil eu com o pé de lado. Eu sinto que é mais fácil. Então, se você tem um instrutor, um professor, escute ele, cara. Não é à toa que ele tá falando isso pra você. Ele aprendeu provavelmente errando muito, porque antigamente não tinha quem ensinasse a gente. Então, a gente errou muito até chegar onde a gente chegou. Então, escute seu professor e qualquer coisa, tire sua dúvida se for possível. Outro mito, esse aí eu não suporto, cara. Que é o pessoal achar que quanto mais alta a fita, quer dizer que ele tá melhor no slackline. Então, a pessoa andou hoje a primeira vez, pá, e colocou a fita baixa. Aí já no segundo dia ele coloca a fita aqui. No terceiro ele coloca no ombro, porque, pô, já tá profissional, né? Cara, na real isso não quer dizer nada. Se você quer fazer highline, então você vai treinar pra isso. Mas mesmo assim você vai treinar com a fita baixa. Aí quando você estiver lidando bem com a fita baixa, você não vai colocar a fita mais alta. Você só coloca a fita alta de acordo com a distância. Como assim? Por exemplo, você quer colocar uma fita de 40 metros de distância. Se você colocar na altura da cintura, ela vai encostar no chão. Mesmo que você tensione muito. Então, no meio ela vai encostar no chão. Então, o pessoal vai aumentando a altura da fita de acordo com a distância. E de acordo com a necessidade. O trickline, quando eu comecei, era em distância de 10 metros, mais ou menos. 15 metros, coloca aí. E o trickline era na altura da cintura. Hoje em dia, o trickline tá mais alto que eu. Dois metros de altura. Por quê? Tá com a distância maior. E por quê as manobras exigem muito mais do slackline. Então as pessoas vão muito mais alto e o slackline desce muito mais. Também pela distância, né? Que permite isso. Mas enfim, não ache que se você tá melhorando no slackline, você tem que colocar a fita alta. Anda sempre com a fita numa altura segura. E é isso. Mas se você quer aprender highline, primeiro paciência. Primeiro domina o slackline básico. Depois você aprende uma rodeo line. Enfim, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas a rodeo line é o quê? É uma fita curta. Que você coloca ela alta nas árvores, porém totalmente frouxa. Então o meio dela fica baixo. E ela fica totalmente solta. Geralmente, quem quer ir pro lado do highline, é bom treinar bastante rodeo line. E treinar longline também. Que na maioria das vezes os highlines são longos. Então a galera que gosta de highline treina longline. Outra coisa que a gente vê limitando muitas pessoas, são elas acharem que elas têm que ter um físico apropriado pra fazer slackline. Isso não existe, cara. Independente de idade, independente de forma física. Se você tá mais gordinho, se você tá mais magrinho. Ou se você é baixo, ou se você é alto. Se você tem 5 anos de idade, ou se você tem 60 anos de idade. Isso não necessariamente vai te limitar. Então não fique se prendendo a, tipo, ah, vou começar a fazer slackline depois que eu malhar e ganhar resistência. Não, você pode ganhar isso com o slackline. Lembrando de seguir sempre etapas, de você sempre ir devagar. Não ter pressa. Isso é essencial no slackline. Não ter pressa. Em todos os sentidos. Nem pra correr na fita e em questão de evolução. Então não tenha pressa e pratique com segurança. E se você tiver alguma dúvida, fala com a gente. Eu falei isso nesse vídeo umas 10 vezes. Então espero que vocês tenham entendido. E outro mito que falam muito, que é relacionado a esse último que eu falei, é que as pessoas que são mais gordinhas falam, não, não vou subir na fita porque ela vai arrebentar. Cara, não existe isso. Essas fitas aguentam uma tonelada, uma tonelada e meia, até 4 toneladas dependendo da fita. Então é óbvio que quando você monta a fita bem tensionada, ela já está exercendo uma força de mil quilos. É como se estivesse mil quilos fazendo força na fita. Então quando você sobe, esse teu peso se multiplica. Muitos manuais de slackline vêm escrito, que depois que o slackline é montado, para não subir uma pessoa acima de 150 quilos, ou não subirem duas ou mais pessoas. Isso de certa forma está certo, porque eles levam em consideração que você vai estar com a fita esticada no máximo que ela suporta. E aí, se você fizer algum movimento muito pesado e seu peso se multiplicar, por exemplo, você tem 150 quilos, uma fita que está tensionada a mil KN, que são quilos de força. Se você dá um super pulo no slackline, o seu peso vai passar de 150, sei lá, para 300 quilos. Então é por isso que falam isso. E o último mito para completar o vídeo, é para as pessoas que acham que é muito caro ter um slackline. Na verdade, o slackline é algo muito durável, se você cuidar dele. Eu tenho slacklines aqui que tem 5, 6, 7 anos e estão aí até hoje. Porém, eu tive slacklines que duraram 1 ano, 2 anos, que eram fitas de trickline, que eu levava para a praia, praticava com 10 amigos o dia inteiro. E aí é óbvio que a fita desgasta mais rápido, né? Então isso vai variar muito de acordo com o seu uso. Mas existem kits, a gente vende kits de 250 reais de iniciante até 800, que são os de trickline Pro, né? Mas você encontra no mercado aí kits de 50 reais, 100 reais. A gente chama esses kits de truckline, né? Que é de caminhão. São fitas de caminhão e realmente não são a mesma coisa que uma fita de slackline. Na aparência são, mas na verdade, quando você sobe na fita, você vê que é outra coisa, né? Ela não tem muita elasticidade e tal. A qualidade vai variar muito, né? De truckline pra truckline. E também o slackline é um esporte que você pode dividir, sei lá, com sua namorada, com seu amigo, com algum familiar seu, um irmão, que também queira praticar slackline. E aí cada vez que alguém vai praticar, leva o slackline, ou vocês praticam juntos, e aí sai pela metade do preço. E além disso, pra quem tá assistindo esse vídeo, chegou até o final, que é um guerreiro, porque esse vídeo eu vi que vai ficar longo. É só você utilizar o cupom MITOSSLECKLINE no nosso site, vou colocar o link aqui em cima, que você vai ganhar 15% de desconto em qualquer produto do site. Então aproveitem, galera. Só pra quem tá assistindo esse vídeo, chegou até aqui ao final, hein? Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida é só falar com a gente. Pela 20ª vez que estou falando isso. Mas é isso. Tamo junto. Slack Life pra todos. Slack Life pra todos.